A gente tem uma história dentro da instituição, uma história de um trabalho árduo, de um trabalho sério, de um trabalho que obteve ao longo desses praticamente 15 anos resultados positivos junto à Suprema Corte do nosso país em favor da nossa sociedade. Então, não há qualquer desconforto, ao contrário, há uma alegria muito grande, uma satisfação de poder agora contribuir de uma forma talvez um pouco mais eficiente e ampla para o aprimoramento da nossa atuação, a atuação da Advocacia Geral da União, não somente junto à Suprema Corte, mas a todas as demais instâncias e tribunais. O ministro avalia a declaração do ex-ministro da AGU de que o governo estava tentando abafar a Lava Jato. Ele falou isso horas depois da demissão e a gente sabe que causou um desconforto aqui no Planalto o acesso que ele pediu ao Supremo a 12 inquéritos da Lava Jato. Inclusive, acusou a senhora de estar segurando as informações? É, essas declarações são declarações infundadas, são declarações que não guardam qualquer tipo de amparo na atuação da Casa, atuações que não têm o menor fundamento, é o que eu posso dizer para vocês. A Advocacia Geral da União, ela vem conduzindo os seus trabalhos com muita seriedade ao longo desses anos todos, inclusive no que se refere, como já foi até dito na nossa fala ali, né? Há aquelas ações de improbidade, ao combate à corrupção, então não há qualquer tipo de ruptura ou qualquer tipo de obstáculo em relação àquilo que é a atuação ordinária, que é a atuação regular da Advocacia Geral da União. Ele extrapolou as funções dele nesse sentido? Perdão. Ele extrapolou as funções dele no quanto agiu nesse sentido? É, aí eu acho que não nos cabe pontuar, né? É uma questão, todos têm liberdade de se manifestar. Agora, eventual excesso, a gente está dentro do Estado de Direito, que nós sabemos das decorrências também de todos os nossos atos. Há um requerimento do ministro, que eu estava colado no Ministério Público Federal, que pede que você tenha uma tira de explicações em relação a isso. Qual que é a sua disposição, o ministro da União? Eu não tenho nem o que declarar em relação a esse requerimento, né? Nós temos a condução dos trabalhos na Advocacia Geral da União, todos extremamente regulares, então é tudo com muita tranquilidade. Não há nenhuma dificuldade em esclarecer qualquer fato, porque toda a nossa atuação é transparente. Por que a senhora acredita que o ex-colega acusou a senhora de estar segurando as formações? Por que ele faria isso? Isso eu não poderia dizer, que eu não posso falar por ele, né, gente? Eu acho que a gente tem também... A gente fala por nós, pelo nosso trabalho, pela nossa história, pela condução do que a gente faz. O que eu posso só assegurar a vocês é que não há qualquer irregularidade na condução dos trabalhos na Advocacia Geral da União, em qualquer processo. Nós temos hoje rotinas e procedimentos extremamente seguros, voltados exatamente à melhor defesa do interesse público. E eu posso assegurar a todos vocês que não há nenhum tipo de ruptura, de obstáculo ou de entrave em relação à condução dos processos junto à Advocacia Geral da União. A senhora foi surpreendida pelas declarações? A gente recebe com surpresa, sim. Porque, como são declarações infundadas, a gente recebe com surpresa, sim. A senhora pretende analisar ações de improbidade para reavir o dinheiro desgatado lá no Jato? Essa atuação é ordinária da AGU. Aí, na verdade, nós teremos o acesso às informações, recebemos... Inclusive, é bom até que se esclareça a intimação daquele despacho, sequer tinha sido recebida na Advocacia Geral da União. O expediente, o ofício dando ciência à nossa casa, somente chegou ontem. Então, as providências serão adotadas, agora que são regulares. Por isso que eu reafirmo a vocês, não há nenhum tipo de questão ou de entrave em relação a esse processo. Então, há problema em que eles vão ter acesso aos inquéritos da Lava Jato? De forma alguma, imagina, de forma alguma. Ministra, a senhora é a primeira ministra, não quer... Qual que é essa... Só para complementar a pergunta da colega, porque essa discussão chegou a se tornar dura. A ex-presidente Dilma Rousseff saiu acusando o governo de misoginia, inclusive. É uma discussão que se agravou. Como a senhora vê isso e se a senhora acha que é um peso? Não, eu vejo que faz parte, realmente, das opções que são feitas em relação às escolhas. É natural, não é? Eu só posso me sentir seriamente honrada por agora integrar a equipe, e a qualidade da primeira advogada-geral da União Mulher. Eu espero realmente desenvolver um trabalho que possa colher bons frutos junto à nossa instituição e também em todo o país, porque a atuação da AGU, ela reflete diretamente perante toda a nossa sociedade. Então, foi um dado que a senhora falou, foram 57 bilhões? Isso, exatamente. No ano de 2015, 57 bilhões de reais que a Advocacia-Geral da União, em sua atuação perante todas as instâncias e tribunais, pôde evitar que saíssem dos cofres públicos federais. Montante que, obviamente, será devidamente aplicado, e é devidamente aplicado, nas políticas públicas, em benefício de toda a sociedade. Doutora Andressa, desculpe, só para concluir. Pois não. Se a senhora não fosse mulher, a senhora acha que estaria hoje aqui? Ai, agora eu não... Eu acho o seguinte, que nós, na verdade, eu sempre me pautei muito, independentemente do fato de ser mulher, eu sempre me pautei muito pelo trabalho. Eu sempre trabalhei de maneira muito íntegra, séria, sempre procurei respeitar os postulados da ética. A minha equipe toda que trabalha comigo, que hoje me honrou tanto com a presença aqui, pode atestar exatamente a veracidade dessa nossa palavra, mas não somente a minha equipe, que trabalhou comigo ao longo desses 15 anos, como também toda a instituição. Então, a gente tem uma história dentro da casa, uma história de trabalho duro, uma história de defesa das políticas públicas federais perante a Suprema Corte do país, um histórico em que a gente obtém resultados em prol da sociedade, da coletividade. Então, eu não me sinto desconfortável em relação a esse ponto, e tampouco pelo fato de que, será que se não fosse mulher, aconteceria? Porque eu acho que, independentemente da circunstância de ser aqui mulher, eu acho que nós temos o trabalho. E é esse trabalho que deve ser respeitado. E é esse trabalho que deve ser prestigiado. Então, eu me sinto honrada e feliz de ocupar o cargo, porque tenho absoluta certeza. E é que eu vou compartilhar com os senhores. Das centenas de mensagens que eu recebi, desde a nomeação até a data de hoje, duas palavrinhas ficaram muito marcadas para mim. A primeira, a questão do trabalho. Basicamente, todas as mensagens registravam a seriedade do meu trabalho. Então, isso nos dá ânimo e a certeza de que a gente está no caminho certo de uma transformação, de uma reconstrução nacional, pautada exatamente por esses valores mais elevados. da República. E a segunda palavra, esperança. Essas mensagens todas traziam exatamente isso. Essa nomeação, ela traz para a gente a esperança de um país melhor, de um trabalho melhor, de um trabalho mais correto, mais íntegro. Então, isso só pode realmente me motivar extremamente. E por isso, não me sinto, de maneira alguma, constrangida por ocupar agora esse cargo. Ao contrário, bastante confortável, porque sei que conto com uma instituição forte, uma instituição formada por advogados públicos extremamente comprometidos com a coisa pública. Nós acompanhamos a entrevista coletiva de Grace Maria Fernandes Mendonça, que assumiu o comando da Advocacia Geral da União. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. TV NBR. A TV do Governo. A TV do Governo.